Se és angolano, tu deves de uma vez por todas ter um canal no YouTube. Vêm muitas oportunidades. Por exemplo, se tu fores um do sol, sim, nós temos muitos problemas, sim. Esse porquê definitivamente vai fazer com que tu, hoje mesmo, crie um canal no YouTube. O primeiro porquê é deixar todo mundo feliz, deixar todo mundo com bom bom. O novo mundo, que é gerar uma renda extra. Então, quanto ao nível de desemprego que temos aqui em Angola, abrir um canal no YouTube já era sem tempo. Mas não é assim tão fácil, nem só pegar uma câmera e tá tudo bem, já fez isso acontecer e bora pegar um dia de hoje. Caramba. Desculpa, aconteceu aqui uma exclusão, mas como eu ia dizendo, Não é só pegar e abrir um canal que estará tudo bem. Tu tens que fazer conteúdos atrativos e saber engajar com a tua audiência. Tu tens que dedicar tempo a fazer vídeos, a criar conteúdos para engajar a tua audiência. E tu tens que estudar edição. Se não puderes, podes contratar editores. Então, tu tens que dedicar tempo para que futuramente possas gerar uma renda extra com o YouTube. Se bem que é a longo prazo e muitas pessoas têm necessidades instantâneas. Mas, se fores a pensar, a longo prazo, tu tens muito a ganhar. Por quê? Porque quando tu conseguires realmente viver de... Podes até futuramente, não propriamente, ganhar diretamente do YouTube. O YouTube dá outras vantagens. Como patrocínios, parcerias, né? Patrocínios, parcerias... É a mesma coisa, mas... Vêm muitas oportunidades. Por exemplo, se tu fores um professor, seja de qualquer idioma, né? Se tu fores uma habilidade, tu podes usar essa tua habilidade abrindo um canal no YouTube. E, a partir dele, conseguir potenciais clientes, né? Necessariamente não vais precisar do YouTube para tal. Apenas o YouTube que tu podes usar para divulgar. Então, é nessa vertente, é um desforguer que tu tens que te criar um canal no YouTube. Nós, como angolano, já devemos até entender que o YouTube é um business. E, tal como todo business, tens que dedicar tempo para o crescimento do teu business. Tens que investir. Tens que sacrificar. Porque não vai acontecer do dia para a noite. Então, temos que pensar dessa forma. Porque o YouTube é um business. Vamos pôr forçar nisso. Will, nós temos muitos talentos. Temos muitas habilidades para partilhar com o mundo. Desde os costumes, dança, artesanato. Temos muitas coisas. Nós podemos usar essas habilidades, esses conhecimentos, para partilhar com o mundo afora. Tal como tu sonhas. Tu sonhas conhecer outras culturas a partir do vídeo do YouTube. Porque eu sei que muitas pessoas têm acesso a conteúdo desse gênero. E são igual. Então, eu tenho que conhecer esse país, essa cultura, enfim. Eu quero conhecer, quero saber. É o mesmo que o mundo afora tem que pensar de cá em Angola. Sim, nós temos muitos problemas. Sim. Eu sei que temos muitas habilidades que cá existem. Mas, vamos crescer um pouco essa parte. Vamos focar no que mais importa. Que é para frente. Então, partilha o teu conhecimento. Partilha tudo que Angola pode proporcionar para que o mundo entenda como é que é Angola. Dança ou cultura, se acha esquecida. Isso é muito preocupante. Isso também é uma das razões do porquê que todo angolão deve criar um canal no YouTube. Agora, vamos para a próxima razão. Eu tenho um canal no YouTube também. Ajuda-te a desenvolver habilidades como edição de vídeo, criação de conteúdo, marketing. Isso também é uma valia para futuros, futuras oportunidades de emprego. Por que eu digo isso? Porque quando tu és pequeno, tu não tens equipa. Tu não tens pessoas que vão fazer uma graça para ti. Não tens pessoas que vão editar um vídeo para ti. Então, tu tens que fazer tudo sozinho no princípio. Só depois, quem sabe, ou só depois de tudo isso, que assim seja. Passes a contratar pessoas para que façam esse tipo de trabalho para ti. Mas, desculpa por isso, desculpa por isso. Mas, no princípio, tu terás que fazer tudo sozinho. Edição, capa, técnicas de marketing. Tudo sozinho. Então, isso com o tempo, com o tempo, haverá melhorias. Tu vais desenvolver habilidades. Vais investigar mais. Tu vais aprender mais. Então, isso te dará oportunidades. Tu podes, por causa das suas habilidades que desenvolveres com o tempo, por editar vídeos. Depois, tu começas a editar vídeos de outras pessoas. Depois, tu começas a ensinar como se tornar um criador de conteúdos. Uma coisa que eu te contei. Sim, tu tens que gostar disso. Tens que ter prazer de fazer essas coisas. Tu tens que gostar de fazer isso. Tens que ter prazer para quando não é a fazer. Não vai muito nessa ideia de que tem que fazer de uma vez por todas, não. Sim, todo angolano tem que criar um canal no YouTube. É. Não retiro o que eu disse. Todo angolano deve criar um canal no YouTube. Isso tem que ser agora. Depois desse vídeo, vai lá criar um canal no YouTube. Seja consistente. Dedica-te. Não perde mais tempo. Epa. Vou falar agora do Brasil. E eu gosto de falar do Brasil porque é. Porque o Brasil é um grande exemplo de tudo isso que eu estou a dizer aqui. Os brasileiros apostam muito nisso. Ou decidiram apostar muito nisso. Desde que entenderam que o seu país vai de mal a pior. Eu não estou a dizer. O que eu estou a dizer? O que o Brasil é um péssimo país. Mas no que toca a governação, nós somos muito semelhantes. O número de YouTubers que o Brasil tem é muito alto. O número de YouTubers que a Angola tem. A Angola tem poucos YouTubers. A criação de conteúdos ainda é um tabu. Ser YouTuber ainda é um tabu. As pessoas têm medo de estar tempo nisso. Não. YouTube não é para todo mundo. Não. Eu estou a falar para aquelas pessoas que pensam nisso. Eu estou a falar para aquelas pessoas que já pensaram nisso. Mas algo lhe impede. Está vendo? Algo lhe impede. Aí ele pensa. Não. Não vai dar certo. Ou. Está aqui a Angola. Agora não sei o YouTube. Não. 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 Vamos tirar esse pensamento das nossas cabeças. Porque até nossas famílias. Se tu foste para um tio ou primo. E disser assim. Eu vivo de conteúdo. Eu sou criador de conteúdo. Sou YouTuber. Não é. Não é para o ponto olhar assim. Sim. Mas eu devia procurar emprego. Sim. Está a ver? O nosso mindset aqui. Acerca da criação de conteúdo. Ainda é um tabu. Sim. Tem pessoas que já vivem disso. Aqui é Angola. Mais um dos porquês que tu deves mesmo criar um canal no YouTube como angolano. É o poder de network que a plataforma te proporciona. Tu criando um canal no YouTube. Podes expandir isso. Podes expandir a tua rede de contatos. Pode te possibilitar criar conteúdos com outros criadores de conteúdos. Com marcas. Eu já falei isso até. Acho que tu atuou muito aqui. Já falei isso. Uma real. Network. Network. A plataforma te dá um bom poder de networking. Uma das razões que tu de Angolano deve criar um canal no YouTube também. É a promoção do turismo. Nós aqui não promovemos muito o turismo. Eu vejo mais estrangeiros a mostrar como é que é a nossa Luanda. Como é que é a nossa Benguela. Como é que são as nossas outras províncias. Do que provavelmente o angolano. Conta-se os canais que promovem o turismo. Conta-se os canais que mostram como é que é a Angola aqui na plataforma. Como angolano, podes usar isso ao teu favor. Promovendo o turismo. Mostrar como é que é a nossa Luanda. Mostrar como é que é a nossa Luanda. Nossa Benguela. Tu podes usar isso ao teu favor. Manda-a fora. Tem muitas pessoas que não conhecem muitas coisas acerca de Angola. Existe até pessoas que não sabem que aqui falam português. Sério. 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 Há pessoas que não sabem que aqui falam português. Fora isso. É necessário que nós, como youtubers, como criadores de conteúdos, como angolanos, temos que fazer esse trabalho. Temos que impulsionar mais o nosso país. Só assim, nós ganhamos com isso. Isso também ajuda o país a gerar mais renda. Que vai tudo na bolsa dos governantes. Mas, tu como youtubers, fazendo esse tipo de trabalho, nada vai para o governante, vai para ti. É aí que eu digo. Como angolano, tu deves ter um canal no YouTube. Porque, tem muitas coisas aqui que tu podes usar o teu benefício. Think about it. And, just do it. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo para o canal no YouTube, era tipo... Era tipo assim. Então, com o tempo, até já estou no meu terceiro vídeo. Estou no meu quarto vídeo, aqui no canal. Então, se puderes, pode dar uma checada dos vídeos que eu publiquei. Até aqui, eu já me sinto mais à vontade fazendo vídeos para o YouTube. Então, essa habilidade, eu estou a desenvolver vídeo após vídeo. Então, eu me sinto mais à vontade à frente da câmera. Coisas que, no princípio, eu não fazia. Então, criando vídeos para o YouTube. Conteúdos para o YouTube. Ajuda-te a desenvolver essa habilidade. E não só. Ajuda também a expressar as tuas ideias fácilmente. Volto a repetir. Deves criar. No canal no YouTube. Mano, que tu vai te dar boi de dicas. Boi de ideias. Tu vai te atrofiar para criar um canal no YouTube. Ainda não subscreveste no canal. Nem só colocaste um gosto. E nem só mandaste só um filho da mãe. Ou seja, o que é que tu queres pôr nos comentários. Nem só isso fizeste. Pô, sabe? Também não é assim. Não é assim. Não é assim. Você também tem que valorizar o esforço dos outros. Esse porquê definitivamente vai fazer com que tu, hoje mesmo, crie um canal no YouTube. Quem não quer trabalhar em casa? Quem não quer simplesmente ligar uma câmera, senta no cadeirão ou numa cadeira e está fazendo o seu trabalho. Quem não gosta disso? Quem não gosta disso? Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo essa possibilidade. Então, o que eu não quero no YouTube pode possibilitar a trabalhar em casa. Tem estresse de passar horas e horas à espera de um transporte público. Mesmo se tu tiveres carro. Passa horas e horas no trânsito. No engarrafamento. Que nós sabemos que aqui em Angola é bastante. Então, faça o seu trabalho em casa. Sem estresse. Eu, por exemplo, estou aqui no meu quarto. Olha, eu não vivo disso. Eu não vivo disso. Não pensa só. Eu não vivo disso. Também não vou começar a viver disso tão cedo. É o risco que eu estou a tomar. Mas estou a fazer aqui no meu quarto. São o que é isso? São o que é isso? Aquilo que sejam 21 horas, estou aqui a gravar o vídeo no meu quarto. Certo? Sem estresse. Sem estresse. Quem anda num canal no YouTube, te possibilita fazer isso. Isso porque o YouTube pode ser acessado em qualquer parte do mundo. Tu também, como YouTuber, podes fazer vídeo em qualquer parte do mundo. Flexibilidade de horários. O YouTube também te possibilita ter flexibilidade de horários. Trabalhar em qualquer horário que tu decidas. Trabalhar em qualquer momento, em qualquer turno que tu decidas trabalhar. Isso é um dos poderes que o YouTube te proporciona. Como angolano, a criação de conteúdos para o YouTube pode ajudar-nos também. A ser mais criativos. Nós sabemos que a educação, que é Angola, não incentiva a sermos criativos. Não incentiva a ter habilidade. Só nos metem a ler coisas necessárias. Nós sabemos como funciona aqui. Então, criando um canal no YouTube faz com que tu sejas mais criativo. E isso é uma coisa muito boa. Quando nós somos criativos, nós fazemos mais coisas. Quando nós somos criativos, nos sentimos mais úteis. Fazemos mais acontecer. Então, isso é uma escolha que o YouTube te proporciona. E tu não deves deixar para trás. Sem esquecer também que nós fazendo isso, consequentemente, passaremos a inspirar outras pessoas. Mais angolanos começarão a criar um canal no YouTube. Passarão a entender que sim, podemos viver disso. Podemos sim viver disso. Apenas temos que dedicar tempo. Temos que saber que há conteúdos atrativos. Temos mesmo que sacrificar bastante tempo para que nós possamos crescer na plataforma. Não é algo que vai acontecer amanhã. Ninguém te engana. Nós angolanos temos muitos talentos. Nós angolanos temos muitas habilidades. Nós podemos partilhar com o mundo afora. E muitas das vezes, por causa do pés que temos, também por causa do mindset que temos, nós não exploramos esses talentos que nós temos. Então, nós, a inspirar as pessoas para que façam e comecem a fazer as coisas que eles realmente gostam. Vamos ter uma grande sociedade. Chegamos ao final desse vídeo. Isso não é tudo o que eu tenho para vocês. Nos próximos vídeos, eu posso apresentar mais razões do porquê que tu deves criar um canal no YouTube. Obrigado por ficares até aqui. Nos vemos até a próxima semana. Quer dizer, nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Cando do Rosário e esse é o meu canal. Como é o meu nome também, é o Cando do Rosário. E essa piada já não tem graça. Nos vemos no próximo vídeo.